TV Câmara Informa Os bombeiros de Marília receberam uma homenagem do vereador Maurício Roberto. São votos de congratulação pelo trabalho realizado. No requerimento 1541 de 2019, o vereador destaca o comprometimento dos bombeiros na execução das atividades de defesa, prevenção, combate a incêndios, buscas, salvamentos e socorro de emergência prestados aos moradores de Marília. O certificado foi entregue ao comandante interino, Major Marcelo Alves. Ninguém faz nada sozinho. Então aqui estamos à frente do comando da unidade, mas acima de tudo a gente tenta facilitar o processo, tenta ajudar os nossos subordinados, nossos companheiros, nossos colaboradores, para que o serviço seja melhor realizado, para que a gente atinja o objetivo final, que é o quê? Atender muito bem a nossa comunidade. Toda a população de Marília vê os bombeiros como heróis mesmo, né? Os nossos heróis mais próximos que a gente tem. Então, eu acho que, representando a comunidade, acho que nada mais do que justo a gente prestar uma homenagem em forma de congratulação. Nós, vereadores, né, que representamos a população de Marília, fazemos esse tipo de homenagem. De alguma forma, ressaltando o que eles têm de positivo. Todos nós vemos muitas coisas boas dos bombeiros, mas a gente precisa, de alguma forma, divulgar, mostrar isso para a população e, para nós, materializar esse reconhecimento. O bombeiro, várias vezes que eu tenho vindo aqui, já foi motivo de solenidade no quartel. Uma das falas que tinha lá, eu queria deixar ressaltado aqui para a população, que, das unidades do Estado de São Paulo, o bombeiro, as viaturas do bombeiro têm, o grupamento de bombeiros, as pessoas e as viaturas têm o menor tempo resposta, né? Ou seja, ele chega no local de acidente, no local que a população esteja precisando, no menor tempo resposta do Estado de São Paulo. E para nós, população e para o especialista no bombeiro, o que significa isso? Simplesmente em vida, que é o maior patrimônio que nós temos. Então, é uma forma de a gente dizer muito obrigado, Corpo de Bombeiro, muito obrigado, policiais militares que pertencem ao Corpo de Bombeiro, por esse trabalho, pelo treinamento que fazem e dando resguardo à vida de cada um, dos nossos parentes, dos nossos familiares, dos nossos amigos e da população da cidade de Marília como um todo. Então, parabéns a todos os policiais militares pelo trabalho realizado aqui no 10º Grupamento de Bombeiros. O vereador Maurício Roberto entregou ainda outras duas homenagens aos bombeiros responsáveis pelo projeto Brasinha, que leva até as escolas noções sobre prevenção de acidentes. Foi entregue um certificado a cabo Gislaine Martins Tunis Ferreira e ao cabo Cleginaldo Rodrigues Pontes. Esse é um projeto que já vem de longa data e a gente vem cada vez aperfeiçoando ele mais. Agora, no término desse ano, a gente conseguiu mais uma vez atingir toda a rede pública de Marília, começamos a estender eles para alguns municípios, conseguimos também atender alguns municípios da região, mas o intuito dele, o que é mais interessante, é que, ao contrário do que o pessoal pensa, eles acreditam que a gente vai ensinar as crianças a atuar numa situação de emergência, como agir, apagar, não, não. O nosso intuito é mostrar para eles como se retirar da situação de maneira segura. E, a partir do momento que eles identificarem uma situação insegura, eles orientarem a pessoa para estar sanando aquela situação. E isso que torna eles o nosso público, o nosso melhor público, porque eles não têm pudor nenhum para chegar numa pessoa, mesmo num desconhecido. Eles chegam de forma bem simples, bem humilde, e conseguem passar para a pessoa, olha, o bombeiro orientou que não pode, que você tem que utilizar o cinto, ou que você não pode fazer tal situação, mesmo num desconhecido. E as pessoas acabam se surpreendendo com as crianças. Por isso que eles são o nosso público mais eficaz, os melhores multiplicadores que nós temos. Esse é mais um trabalho do Corpo Bombeiro, que é um projeto chamado Brasinha, realizado por vários policiais, e aqui eu cito o nome da Cabo Tunis e do Cabo Pontes, que realiza esse trabalho com crianças. E tem outros segmentos que ele vai poder falar com um pouquinho mais de propriedade, mas trabalha especificamente com as nossas crianças, dando orientação para evitar acidente doméstico, para que não fique sequela para a vida dele, um caso de problemas para os familiares, para a sociedade, como custos e assim por diante. Então, para esses dois policiais militares, igualmente para os demais policiais também, os nossos parabéns, o nosso reconhecimento e a nossa congratulação. E aí eu falo em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal da Cidade de Marília.